Bom dia a todos, agradeço a presença de todos vocês no treinamento, agradeço em especial a Margarete, que vai trazer esse webinar para nós. Ela é diretora do turismo alemão no Brasil, para o trade, e conhece tudo de Alemanha, até um pão de mel maravilhoso, lá de Munique, que o Marcelo deu a dica, até onde eu sei. Ela vai, então, vou estar passando a palavra para ela, e eu e a Letícia, a Letícia aqui da CT Operadora, estamos também aqui no backstage respondendo as perguntas do que precisar. Tá, Margarete, pode aí transferir sua página, agora a palavra é com você. Olá, bom dia pessoal, é um prazer estar aqui com vocês hoje, obrigado Fabiana, toda a equipe aí da Signature Travel, Canava Turismo, de poder hoje fazer aí uma pequena viagem pela Alemanha com vocês. Infelizmente, nesse momento a gente não pode estar lá, mas eu convido vocês a viajar virtualmente comigo aqui pela Alemanha. Hoje a gente vai focar um pouquinho no sul da Alemanha, falar um pouquinho dos tesouros escondidos dessa belíssima região que atrai aí cada vez mais brasileiros para conhecer as suas belezas. Então, bem-vindos à Alemanha. Mas antes da gente começar, por que a Alemanha? A Alemanha é um país extremamente diverso. Arte e cultura são só 6.250 museus, óperas, teatros, festas e festivais, Oktoberfest, Carnaval, Carnaval de Colônia, que é maior que o Carnaval da Bahia, começa no dia 11 do 11, às 11 horas e 11 minutos, se vai até o Carnaval propriamente dito, mercados de Natal agora, final de novembro, a gente espera que até lá a gente já possa estar de novo se deliciando com os mercados de Natal, shows, concertos, natureza, para quem procura férias em família, pouca gente sabe, mas nós temos três parques temáticos no sul da Alemanha, e claro, gastronomia, cerveja, restaurantes Michelin, especialidades regionais, enfim, tudo isso um pouquinho a gente vai ver aqui hoje. Cada vez mais a Alemanha vem atraindo os brasileiros, então em 2018 foram 740 mil pernoites, em 2019 esse número aumentou em 8% e esse ano ia ser um ano maravilhoso para a gente, de janeiro a fevereiro nós tivemos um aumento de 21%, mas tudo bem, a gente espera um pouquinho e daqui a pouco a gente volta a viajar. Isso é uma coisa que eu sempre gosto de falar, que a Alemanha está situada no coração da Europa, ela faz fronteira com nove países e está dividida em 16 estados, sendo a capital Berlim. E por que isso é interessante? Porque é possível fazer uma série de combinações, a gente sabe que os brasileiros não vão somente para um país na Europa, né? Gobson sempre combina aí dois, três destinos, então principalmente o sul da Alemanha ele é perfeito para isso, combinações com a França, com a Suíça, com a Áustria, a República Tcheca, né? Enfim, aí uma variedade de combinações diferentes. Berlim é a cidade mais visitada, é claro, é a capital, mas Berlim merece um treinamento à parte porque tem muita coisa para descobrir. E já o estado da Baviera, ele recebe, recebeu no ano passado quase também 30%, quase o que a cidade de Berlim recebe de pernoites de brasileiros, seguido por Hessem e pela Baviera. E é por isso que eu quero convidar vocês hoje para fazer uma viagem pelo sul da Alemanha. Vamos lá? Vamos ver se vai aqui. Seja de carro. Quem nunca sonhou em dirigir um carro alemão e uma autobahn alemã, muitos trechos sem limite de velocidade, mas cuidado, hoje em dia já tem alguns trechos aí com limite de velocidade, mas tudo muito bem sinalizado. As autobahs são seguras, não tem pedágio, uma infraestrutura perfeita para fazer uma bela viagem em família, principalmente para quem quer um pouco mais de liberdade, parando nas cidadezinhas, conhecendo os destinos, enfim. Mas também vale uma experiência a bordo dos trens alemães. A gente não tem trem no Brasil, mas são poucos, trens turísticos, mas não é um hábito nosso andar de trem. Então viajar de trem na Alemanha é uma experiência à parte, vale muito a pena, nem que seja só um trechinho da viagem fazer de trem. Os trens são super confortáveis, em regra geral são pontuais, extremamente limpos, com restaurantes a bordo, principalmente o IC, que é o trem de rápida velocidade. O único problema dos trens alemães é que você tem que carregar a sua bagagem. Então isso às vezes para o brasileiro que tem aí uma comprinha, que gosta de fazer uma comprinha, carregar um monte de mala, às vezes isso é um pouquinho complicado. Mas vale a pena, vale super a pena aí essa experiência. Diferente de outros países, a gente não tem na Alemanha aquele sistema de entrega de bagagem. Então realmente você tem que carregar a sua mala até a plataforma, subir no trem, acomodar a sua mala dentro do trem. Mas fora isso, é uma delícia. Ou quem sabe vamos fazer essa viagem de barco, um passeio pelos rios da Alemanha, um cruzeiro fluvial. Muita gente aí nos últimos anos tem descoberto essa forma de turismo. Ou também podemos fazer essa viagem de bicicleta. São 200 trilhas, seja para passeios em família, aventura, tem trilha aí para todos os gostos e para todos os tipos de ciclista. No nosso site, no germany.travel, que a gente vai falar bastante por aqui, porque é onde a gente concentra as nossas informações, vocês têm uma lista com todas essas trilhas de bike espalhadas pela Alemanha. O Bad & Bike, ele é um tipo de hotel especial para os ciclistas. Eles foram sendo desenvolvidos, essa associação Bad & Bike desenvolveu esses hotéis ao longo das rotas para receber os ciclistas. Qual que é o diferencial dele? Ele tem oficina de bicicletas, ele tem um lugar para guardar as bicicletas, enfim, ele é todo adaptado para deixar a sua viagem o mais confortável possível. E tudo isso com acessibilidade. Já há alguns anos, o governo alemão desenvolveu um programa de acessibilidade, e o turismo, claro, não ficou de fora, onde todas as cidades foram preparadas, não só as cidades, os hotéis, os meios de transporte, foram preparadas para receber turistas com um pouquinho de dificuldade de locomoção. E a gente não está falando só de cadeirante aqui, a gente está falando de mães com carrinho de bebê, a gente está falando de pessoas idosas que têm um pouquinho mais de dificuldade, enfim, todo mundo que precisa um pouco mais de acessibilidade para viajar é bem-vindo na alemã. E a nossa viagem começa por ela, pela Rota Romântica, uma das rotas mais queridas dos brasileiros, que esse ano completa 70 anos. Essa rota, ela tem 29 cidades, corta praticamente o estado da Baviera ao meio, tem 460 quilômetros. Ou seja, ela não é uma rota para se fazer em um dia só. Aqui a gente pode ter um pouquinho, uma visão, espero que vocês estejam conseguindo ver o mapinha, que é muita cidade para a gente colocar no PowerPoint, mas as cidades que compõem a rota. Então a gente começa lá em Wolfsburg, que é uma cidade que fica mais ou menos uma hora de Frankfurt, e a gente vem descendo. É claro que as cidades mais importantes e mais visitadas da rota são Rottenburg-up-de-Talba, Augsburg-Dinkensburg-Nordlingen, e lá embaixo o Fürsten, que é onde está o maravilhoso castelo, chamado Castelo da Cinderela. Mas existem outras cidades também que merecem aí uma atenção, se você estiver com o tempo. Então vale a pena. Essa rota vale a pena fazer de carro. Por isso, porque você de carro, você vai descobrindo, você vai entrando em todas as vilazinhas, enfim. Vai fazendo uma viagem bem tranquila, bem gostosa. Ali logo depois de Wolfsburg, a gente tem Wetterheim. Wetterheim é onde fica o Wetterheim Village, que é um outlet, sim, na Alemanha também é possível fazer compras. E depois você vem descendo ali, você tem Weikersheim, que é um festival de música num palácio. Höttingen, que é famosa pelos seus 25 relógios solares. Ou você pode ir a Friedberg, que é conhecida pelos casamentos. Landesbergham Lech, que é a cidade marcada aí pela história, né? Foi onde Hitler escreveu o livro Mein Kampf. Donauwörth, que fica às margens do Danúbio. Enfim, o mais bacana dessa rota é que você começa lá na região de Wurzburg, que é uma região de vinhos. Você vem descendo até você chegar nos Alpes, lá nas montanhas da Baviera. Então, é uma mudança de paisagem aí muito bacana, muito bonita, que vale a pena. Vale a pena fazer uma viagem bem devagar e curtindo mesmo ali aquelas cidadezinhas medievais, aquele momento. Bom, a rota começa em Wurzburg, fica, né? A gente já disse, é uma hora de Frankfurt. Wurzburg é a porta de entrada da Franconia, que é uma região vinícola. É uma das 13 regiões vinícolas, aliás, que existem na Alemanha. E é claro que, então, aqui o programa é o vinho. Mas não só isso. Wurzburg, a grande atração em Wurzburg, é o Residence, que é um dos palácios barrocos mais bonitos da Alemanha. E, claro, como a gente já falou, por ser uma região vinícola, por ser porta de entrada da Franconia, o vinho aqui é a grande atração. Então, a gente tem ali várias vinícolas, mas entre elas, eu queria destacar aí duas, que é a Stadlinge Hofkela e o Julius Hospital Weingl. Nomes difíceis, mas lugares muito bonitos, muito bacanas para se conhecer. Tanto a Julius Hospital como a Stadlinge, que são as terceiras maiores vinícolas da Alemanha. E todas elas oferecem, claro, como todas as vinícolas na Europa, passeios para grupo, degustação, enfim. Agora, a Julius Hospital, ela tem uma particularidade, que ela tem um restaurante muito bacana. Eu estou vendo aqui algumas perguntas, Fabiano. Alguma coisa aí, já, para a gente responder, ou podemos seguir? Desculpa, eu estava com o áudio mútuo. Pode ser lindo? Teve só uma pergunta aqui, se existe a possibilidade de fazer a rota romântica sem ser de carro, eu acho que o carro ali nessa rota é a melhor opção. Tá? Até existe, né? Mas, você pode fazer de trem, como em todas as cidades da Alemanha. Mas, você vai perder muito da rota. E aí, são trens regionais. Então, às vezes, eles demoram muito, a conexão é difícil. Então, talvez não seja o ideal. Realmente, ali o ideal é você ter um carro. E também, existe até um ônibus, né? Que faz essa rota, mas só em alguns meses do ano. Se eu não me engano, o maio é o setembro. Mas, de novo, você vai perder bastante da rota, porque ali é realmente, como o Fabiano falou, o melhor é fazer de carro, para você ter mais liberdade, poder realmente conhecer bem todos esses cantinhos, todas essas cidadezinhas. Bom, voltando aqui para Wurzburg, o vinho mais famoso aqui dessa região é o Silvana. E aqui tem uma peculiaridade. Eles têm uma garrafa especial para servir o vinho, que é o Boxboitel. O Boxboitel, traduzindo, seria saco de bode. Então, é uma garrafinha, assim, pequenininha, bojudinha. E, se você ver uma garrafinha dessas, você pode ter certeza que esse vinho veio da região da Franconia, que isso é uma particularidade deles. Um dos programas preferidos da população, né? E vem também sendo cada vez mais dos turistas, é tomar um vinho no fim da tarde, em cima dessa ponte, a ponte Mainbringer. Daqui, você, olhando à direita, você vai ter uma visão maravilhosa da Fortaleza de Marimberg e um pôr do sol belíssimo sobre o rio. Então, é um daqueles programas, assim, que realmente vale a pena você tirar um tempo para fazer. Tem uma casinha também ali do lado da torre, que é um restaurante. Esse restaurante, ele tem um terraço sobre o rio e tem umas mesinhas também onde você pode, também, dali ver o pôr do sol, né? Ter uma visão maravilhosa da cidade. Então, é uma das coisas que valem a pena. Isso é muito típico do alemão, né? É curtir realmente o ar livre. Então, melhor tempo para ir à Alemanha, de maio a setembro, né? Agora, estaria começando a nossa alta temporada. Então, é onde o tempo já fica melhor, onde o sol sai, onde a gente sai de um inverno super rigoroso. Então, realmente, eles curtem isso. E é isso que a gente fala, né? É o diferencial. É você curtir, realmente, esse estilo de vida alemão com eles. Bom, a gente segue na rota e chega à famosa Rottenburg auf der Taukel. Rottenburg, ela ficou, principalmente essa paisagem, ela ficou famosa no mundo por conta do Walt Disney. Essa vila foi cenário do... Foi ali que inspiraram a vila do Gepeto, do Pinóquio. A Alemanha, ela é terra de contos de fada. Muita gente acha que os contos de fada não serão na Disney, né? Mas não, a Alemanha é terra de contos de fada. Inclusive, a gente tem uma rota, chamada Rota dos Contos de Fada, que passa por todas as cidades onde os Irmãos Grimm, que foram os grandes autores dos contos de fada, como Rapunzel, Branca de Neve, Chapauzinho Vermelho. E nessa rota, então, você pode ter encenações. Mas isso é assunto para um outro webinar, porque só nessa rota a gente podia ficar aí um dia inteiro explorando. Voltamos aí a Rottenburg, explorar um pouquinho mais. Essa é a Plurn Line, é o motivo mais fotografado da cidade. E o legal aqui é dizer que ali dessa saída, que entrando por esse túnel, então você chega lá no centrinho da cidade. É uma cidade medieval, muito bem preservada. E entre as atrações aqui, por ser uma cidade medieval, para quem gosta, tem um museu do crime medieval. Mas mais do que isso, você tem em Rottenburg também, a Kate Wolfhard, né? E aí, abrindo um parênteses aqui, uma das grandes atrações da Alemanha é o Made in Germany. Ainda existem nessas vilazinhas, principalmente, gerações e gerações de produtores, seja de testes, de artesanato, de, enfim, dos mais variados. E os jovens não saíram das suas vilas, eles permaneceram levando aí a tradição da família. E hoje, muitos desses estabelecimentos são abertos aos turistas que queiram conhecer todas essas artes, né? Seja da arte de madeira, seja da arte de chocolate, confeitaria. A Kate Wolfhard é a loja, certamente, mais famosa por objetos de Natal. E aqui, em Rottenburg, ela mantém uma vila de Natal. Então, Rottenburg, a gente costuma dizer que é a cidade onde é Natal o ano inteiro. Esses objetos de decoração da Kate Wolfhard, a maioria deles vem do Erzkebirge, que é uma região de montanhas já mais próxima a Dresden e é famosa pela fabricação desses objetos. São estrelinhas, são bibelôs, são castiçais, né? Enfim, tudo que você pode imaginar de Natal a gente tem ali. E eles mantêm também um museu do Natal, onde é possível conhecer aí toda a história do Papai Noel. Então, sem dúvida, essa é uma das grandes atrações de Rottenburg visitadas aí por gente do mundo inteiro. Mas é uma cidade medieval, então, obviamente, não poderiam faltar ensinações medievais, né? Então, a gente tem também em Rottenburg como uma atração um passeio noturno, como vigia noturno da cidade. A gente sabe que antigamente essas vilas, elas tinham os seus vigias e em Rottenburg você pode fazer um tour guiado pela cidade à noite com esse vigia que vai contar histórias, anedotas, enfim, as lendas. E esse tour, ele também pode ser reservado para grupos, né? Tours privativos, onde o vigia vai buscar a pessoa no restaurante, né? Às vezes quer fazer uma surpresa, etc. e tal. Rottenburg também é conhecida pelos vinhos, mas também pela gastronomia. Aqui é famoso o chinebetchen, que é uma bolinha. Chinebetchen, traduzindo, seria uma bola de neve. É um doce típico dessa região. É uma bola de massa envolta em açúcar, né? Frita, enfim. Mas o que é legal é que você, se quiser, também pode aprender a fazer. Várias confeitarias abrem as suas portas e mostram aí os segredos dessa receita milenar, né? Principalmente aí é programa para grupos, né? Reserva de grupos. Ou também existe uma chocolateria, onde você pode fazer o seu próprio chocolate. Aqueles chocolates em formatos diferentes, né? Também. Uma outra padaria de Rottenburg oferece a possibilidade de você fazer o seu pretzel, que é o pãozinho famoso da Alemanha, né? Típico da Alemanha. Ou ainda, se você quiser, pode aprender a fazer aquelas casinhas de porcelana iluminadas por dentro, que também é uma outra especialidade aqui da cidade de Rottenburg. Então, muita coisa para fazer. Mas a gente segue a rota e vai a Jinkensburg, que é uma outra cidade que eu gosto de chamar a atenção. Bom, porque Jinkensburg, ela é um dos complexos urbanos mais preservados, complexos medievais urbanos preservados da Alemanha. Ela foi pouco atingida na guerra, né? E por isso essa cidade, ela chama tanto a atenção. Para vocês terem uma ideia, a cidade é envolta por uma muralha, são quatro portões e 20 torres totalmente intactas, como era na época medieval. E essa cidade, ela tem uma particularidade. Na guerra dos 30 anos, ela não foi destruída. E aí diz uma lenda que foram as crianças que impediram que a cidade fosse destruída. Que elas foram lá conversar com o inimigo, pediram para o inimigo sair. E aí eles saíram, não destruíram a cidade. Mas enfim, se é uma lenda, se é verdade ou não, a gente não sabe. O fato é que até hoje existe um grande festival na cidade, que é chamado Kindershe, que é um festival que faz essa encenação, né? As crianças da cidade participam e fazem essa encenação de pedir para os inimigos se retirarem. Normalmente ele acontece em julho. E isso é o grande barato também dessa rota, né? Por várias cidadezinhas que você vai passando, vez ou outra, você vai aí esbarrar com um desses grandes festivais que movimentam a cidade inteira. E isso é muito bacana. Eu vou comentar de alguns festivais aqui esse ano, mas só fazendo um parênteses, é claro, né? A gente sabe que a gente está vivendo um ano atípico, então alguns, muitos desses festivais não vão acontecer esse ano. A gente teve recentemente já a notícia que a Oktoberfest foi cancelada. Então muita coisa está sendo passada para o ano que vem. Outra cidade que vale a pena também uma visita é a cidade de Nordlingen. Essa cidade, ela foi construída em cima da cratera de um meteoro. E ela tem uma particularidade, a cidade brilha, porque ela foi construída em cima de diamantes. São milhões e milhões de pequenas pedrinhas de diamantes que foram resultado da fusão desse meteoro, do impacto desse meteoro com as rochas no local e criou uma pedra. Uma pedra, então, que existe em grande quantidade lá, a sua evita. E essa pedra, então, foi usada para a construção da cidade. Então, dependendo de como está a posição do sol, você sobe a escada da igreja, por exemplo, ela brilha, né? Brilha por conta desses pequenos diamantes. É claro que ninguém foi para lá pegar esses diamantes, porque eles são muito pequenininhos, mas eles deixam a cidade, então, com esse ar aí todo especial. Então, vale aí a pena uma visita. A outra cidade que vale a pena também dar uma paradinha é Donauverde. Todas essas cidades aí que eu estou mostrando, Dinkinsburg, Noblin, Donauverde, são cidades muito pequenininhas aí, com cerca de 20 mil habitantes. Então, se você quiser pernoitar para curtir a noite no local, bacana, mas não acho necessário, né? Principalmente a gente que gosta de ir um pouquinho mais agito, à noite, talvez vai ficar meio monótono. Então, o legal é, se for quebrar a rota para pernoitar, é pernoitar em Rottenburg, depois pernoitar em Augsburg, né? E, finalmente, em Fussem. Mas essas cidadezinhas valem só uma visita. Donauverde é a cidade que fica já às margens do Danúbio. Ela era uma antiga vila de pescadores, então, tudo se concentra, a maioria das atrações se concentram numa ilha, que é onde a cidade nasceu. E, dali, também, você pode passear por toda a cidade, conhecer todo esse entorno, em torno dos pescadores, da história dos pescadores. Já Augsburg. Como eu comentei, essa é uma das maiores cidades, né? Dali, da região norte da Baviera. Fica na Rota Romântica. Augsburg já tem quase 300 mil habitantes, bem diferente dessas outras vilazinhas. E é uma cidade muito rica. Ela ficou muito rica, principalmente, no passado, por causa da exploração de sal e prata, tanto que conta a história que, lá na antiguidade, muitas baixelas usadas por todas as cortes na Europa eram made in Augsburg, a prata vinda de Augsburg. Então, foi uma cidade que se desenvolveu muito ao longo dos anos. E uma das grandes atrações da cidade é a sua prefeitura, com o seu salão dourado. Mas, também, existem aí outras atrações, como, por exemplo, o Fugarai. A família Fugar era uma família muito influente, né? Na época medieval. E mandou construir ali o primeiro conjunto habitacional do mundo com fins sociais. Então, esse conjunto, ele existe até hoje. Existem pessoas morando nele. São 106 apartamentos, mas é uma das atrações, então, principalmente para arquitetos, né? Ou quem é dessa área, gosta de Augsburg, para visitar essa que é uma das atrações da cidade. Para morar ali, né? A pessoa tem que ter nascido em Augsburg, tem alguns critérios. Ter nascido em Augsburg, ser católico, demonstrar aqui que não tem renda, mas tem que ter também uma boa conduta. Um dos moradores ilustres, aí, na antiguidade desse conjunto habitacional, foi o avô de Mozart. Mozart, ele também teve uma passagem pela cidade. Então, a casa ficou, o conjunto ficou conhecido por isso. Também é uma das cidades, como eu comentei anteriormente, para se pernoitar por ser uma cidade um pouquinho maior, por ter mais opções de restaurantes, gastronomia, enfim. Eu estou passando um pouquinho rápido a nota, gente, porque a gente tem muita coisa para ver, tá? Mas aí, no final, eu respondo aí, né? Quem tiver perguntas ou quiser saber mais detalhes de algum lugar. Nossa próxima parada é Steingach. Aqui, a gente já saiu um pouquinho daquela paisagem vinícola e entrou na região do Pfaffenwinker. Pfaffen é bispo em alemão, então, essa é uma região muito católica e famosa pelos mosteiros, pelas igrejas. A mais famosa, sem dúvida, é a Igreja de Viz, que é patrimônio da Unesco. E ali acontecem também, normalmente, de maio a setembro, uma série de concertos. Então, também é uma área bastante visitada. E a gente chega lá no sul, né? No mais visitado dos castelos, mas não necessariamente o mais bonito castelo da Alemanha. Claro que vale a pena uma visita. Foi o castelo que inspirou Walt Disney a construir o Castelo da Cinderela na Disneylândia. É um castelo muito visitado, por isso a importância de se comprar ingressos com antecedência. Quando chega lá, vai trocar esse ingresso num posto de troca de ingressos, vai receber um horário, um grupo, e nesse horário você tem que entrar, estar lá em cima no castelo. Isso é importante dizer. Muita gente acha que essa subida é rápida, então fica em cima da hora e tal, perde a entrada do grupo. Dificilmente vai conseguir uma entrada no mesmo dia, porque realmente é muita gente. Então, sempre programar um pouquinho de antecedência essa subida até lá, principalmente porque antes de chegar no castelo tem uma ponte, e essa ponte todo mundo para para tirar foto, porque é dali você tem essa visão aqui do castelo. Essa subida pode ser feita de ônibus, que existe um shuttle que faz esse trajeto, pode ser feita de carruagem, que é uma das maneiras mais românticas, tudo isso pago à parte, e pode ser feito também, claro, a pé, que eu não recomendo, porque é uma subidinha aí bem índole. Talvez descer a pé bacana, porque o caminho, ele é muito bonito. Essa foi uma das obras do rei Ludwig, que era um rei apaixonado por Wagner, pelas obras de Wagner, o rei louco da Baviera, e ele construiu, então, dentro do castelo, uma gruta, onde ele tinha, então, o privilégio de assistir as óperas de Wagner só para ele. Ele era um rei também que não gostava muito de gente, então ele se escondia dentro do castelo. Mas, mais do que o castelo de Neuschwanstein, ele construiu também outros castelos, como Linderhof, o Herem 15, no Lago de 15, no sul da Baviera, que também são igualmente muito bonitos e vale a pena uma visita, apesar de não serem tão famosos. Existe, ao lado desse castelo aqui, existe um outro, que é o Hohenschwangel, que era o castelo de Verum dos Pais do Ludwig. Esse castelo, ele tem uma administração diferente do Neuschwanstein, e por isso, ele é uma administração privada, e por isso ali é possível você fazer tours privados, particulares, inclusive jantares privativos. Não dá para fechar o castelo se você tem aí um cliente que quer comemorar alguma coisa e fazer um jantar no castelo. Eles fazem toda uma encenação, é muito bacana. Saindo da rota já, a gente continua pelo centro da Baviera. Oi? Oi, deixa eu só interromper rapidinho, porque teve algumas coisas da rota que eu acho que são interessantes a gente tratar aqui, tá? No periodozinho. Vamos lá. A primeira, que eu acho que é pontual, quando você fala dos ônibus, das carruagens e tudo, para subir no castelo de Neuschwanstein, como você já comprou ingresso, a escolha da modo de subir, você pode fazer na hora? Ou é necessário comprar antes? Não, não, isso não, porque o ônibus ele corre, eu não sei se a cada 10 minutos, enfim, mas ele tem uma regularidade grande, então não tem problema, dá para você comprar na hora. E a carruagem também, tem várias carruagens estacionadas, todas as vezes que eu fui lá, eu nunca vi não ter nenhuma carruagem, até porque é um pouco mais caro, então a maioria das pessoas acaba optando pelo ônibus. Tá, aí tem algumas questões aqui que eu acho que a gente podia falar. Se você falou dos pontos de pernoite, da rota romântica, você fala Wurzburg, Rotemburgo e depois em Fussem, quantos dias em cada uma? Tá. Aí tem uma época aqui que eu acho que eu vou responder as duas juntas, a melhor época para esse roteiro, e se janeiro é muito frio para fazer esse roteiro no inverno. Eu já fiz no inverno e no verão. Eu, particularmente, gosto muito do inverno, porque eu acho que é uma paisagem totalmente diferente, muito bonita e dá para ser feito. Mas aí eu passo para você a questão das cidades de hospedagem, o período e melhor época do ano. Então, eu concordo, eu acho que o inverno, para quem gosta de frio, é uma época lindíssima para você conhecer essa região, principalmente ali no sul, nos Alpes e tal, nevados. E é uma época mais vazia também, mas é isso, eu acho que isso é um pouco pessoal também. A pessoa tem que gostar, os dias são mais curtos, tem que lembrar disso. Então, claro, que no verão é tudo mais cheio, é tudo mais vivo, é tudo mais colorido, principalmente os lagos e tal, mas é isso, é difícil de você dizer o que é mais bonito, são os dois. Tanto que a gente tem percebido um aumento de brasileiros no inverno também. Janeiro e fevereiro, a gente viu aí um crescimento muito grande. Então, isso é hoje por isso, porque não está tão cheio, você consegue aproveitar mais, enfim, então tem as suas vantagens também. Tá certo. Agora, acho que podemos seguir, tem uma de cervejaria, mas eu acho que a de cervejaria, dá para falar depois como um todo, porque a gente fala depois da viagem como um todo, então segue aí, mas a gente responde. Nossa, acho que você falou também das noites, né? Então, assim, uma noite em cada uma delas dá, dá, tá? Se você, né, pernoitar uma noite em rota, em Burga é o suficiente, uma noite em Altspor, mas é isso, essa rota, justamente a gente indica fazer de carro para você fazer no seu tempo, né? Então, você tanto pode ir parando em todas as cidades, como só nas principais, e é aquilo que eu falei, as cidadezinhas menores, você chegando de manhã, faz ali um passeio e tal, já vai para a próxima, né? Então, hipernoita nessas cidades maiores, mas um hipernoite te dá. É isso? É isso, vamos seguir. Desculpa, eu já tinha até desligado o meu áudio aqui. Então, vamos lá. Então, Oberamagal. Oberamagal é outra dessas pérolas, gente, que vale muito a pena uma visita. ela é muito conhecida, essa cidade, por esses afrescos, né? É uma cidade extremamente católica, né? Como eu já disse, essa região é uma das regiões da Alemanha, né? Onde o catolicismo é muito forte. A gente sabe que a Alemanha, ela não é a religião de maior predominância, é a região de Lutero, né? Mas, aqui nessa região, principalmente, o catolicismo, ele é muito forte. E aí, justamente nessa cidade, acontece todos os anos, não sei se eu não tô conseguindo passar aqui a apresentação, agora foi. Todos os anos, a paixão de Cristo, né? Infelizmente, essa é uma encenação que acontece a cada 10 anos, já há 40 anos. É uma encenação que ela nasceu de uma praga, que invadiu a cidade, e os moradores prometeram que se livrassem da praga, eles iriam fazer essa encenação a cada 10 anos. E ela é muito especial, porque ela é feita nesse teatro, né? A céu aberto. E os atores, eles não são atores de verdade, eles são moradores da cidade, são habitantes de Oberamagal. E aí, você tem que ter alguns critérios pra fazer parte desse elenco. Você, né? Obviamente, tem que ser católico, você tem que ser nascido em Oberamagal, né? Enfim, são uma série de critérios aí, e é uma grande honra, então, pra quem é escolhido. Esse seria o ano, 2020, da paixão de Cristo, mas, né? Como a gente já comentou, muita coisa teve que ser adiada, iria começar agora em maio, ela foi adiada pra 2022. Então, já tem uma data de estreia, 14 de maio de 2022. É muito difícil conseguir ingressos, tem que correr quando abrem os ingressos, mas, ainda tinha, né? Antes deles postergarem, ainda, alguns operadores ainda tinham aí, ingressos disponíveis, aí não sei se a Canadá, né? Trabalha com a paixão de Cristo, mas o Fabiano depois pode falar mais pra vocês sobre isso, né? Mas é um espetáculo que realmente vale muito a pena. Aqui perto, também, de Oberamagal, existe uma outra cidadezinha chamada Ida Oberstein. Ida Oberstein é uma cidadezinha de pedras preciosas, e é da onde vêm as pedras, né? Da onde vem a família externa, da H-externa. Então, pra quem gosta também de joias, né? Vale a pena um pulinho lá nessa cidade, porque realmente é fantástico. A gente continua ali pelo sul da Alemanha e chega a Garmisch-Partenkirchen. Garmisch-Partenkirchen já é um pouquinho mais famoso, né? Porque é a cidade que fica nos pés do Zugspitze, que é o topo da Alemanha, a maior montanha da Alemanha. Mas ela é famosa não só por isso, mas também por ser uma estação termal. Aliás, todas essas cidadezinhas aí, elas são pra isso, né? É pra relaxar, pra curtir a paisagem. Então, aqui você tem vários spas e vários hotéis muito bacanas também, com instalações de wellness, né? Enfim, é uma região muito, muito legal pra isso. Pra curtir, tomar um bom vinho, né? Enfim. Garmisch é famosa também pelos esportes de inverno, aqui aconteceu uma Olimpíada de inverno, então, é uma daquelas típicas vilazinhas de quem vai esquiar, né? Mas também cercada por lados. Toda essa região, ela tem lagos muito bonitos, né? Então, aí vem aquela pergunta, melhor no inverno ou no verão? Bom, no verão você vai poder curtir mais os lagos, pra quem gosta de uma caminhada, fazer uma caminhada, né? Então, tem todos esses critérios. O Zuckspitzer, né? O topo da Alemanha, é a maior montanha da Alemanha, vale a pena um passeio, principalmente porque lá de cima você tem acesso a três países, né? A Áustria, Suíça e Alemanha. Como chegar lá? Você sai de Garmisch-Partenkirchen, ou de carro, ou tem um trenzinho de cremalheira que leva até a primeira estação e dali sai esse teleférico que sobe em dez minutos aí até dois mil, quase dois mil e... dois mil e algumas coisas, Porque o topo, o topo, ele tem dois mil novecentos e sessenta e dois metros. Então, você imagina a vista que tem lá de cima. E é o único lugar na Alemanha onde você tem neve o ano inteiro, inclusive no verão. Subindo com esse teleférico, lá em cima você tem uma plataforma de observação, você tem alguns restaurantes, inclusive um distor, cafés, né? E também aí a possibilidade de brincar na neve, tem aqueles trenozinhos, né? Então, é um programa legal para a família inteira. E seguindo ali, não muito longe dali, você chega ao Königsee, que fica na região, e essa para mim é uma região fantástica, Berchtesgarnal. Nome difícil, mas uma região belíssima, basta lembrar disso. Nessa região, inclusive, o Kempinski tem um hotel maravilhoso, estou fazendo aqui um pequeno merchandising, mas realmente é muito bacana, porque ele fica assim no meio do parque, natural, com uma vista maravilhosa do parque, enfim, isso é um parque nacional. E esse lago, o lago de Königsee, é uma das principais atrações. O que é legal fazer aqui? É você fazer um passeio de barco, então você sai de uma vilazinha com esse barco, vai passar por essa igrejinha, que é a igreja de São Bartolomeu, e ali, além da igreja, tem um restaurante, que ele vende um famoso peixe defumado, é da mesma família, esse restaurante já existe, diz além da 400 anos, e é uma daquelas instituições alemãs que passam de família para família, e dizem também que os peixes desse restaurante, não tem só o defumado, claro, tem outros, só essa família pode pescar no lago, então é meio que uma exclusividade. E daqui você vai então para o Obersee, chamado Obersee, que então é uma outra vila, um pouquinho maior, essa é a primeira parada do barco, e o barco termina no Obersee. No verão, gente, é muito cheio, então o legal é chegar bem cedo, e pegar o primeiro barco, para você ter ali um lugar bacana, uma boa visão do lago. E claro, é um lago também muito visitado pelos alemães, que vão curtir, fazer paddle, curtir as margens do lago, tomar sol, enfim, então não é só uma atração turística. Um outro lago que eu gosto de chamar a atenção, e que é belíssimo, é o Quinze. O Quinze é onde fica o palácio, que eu comentei antes, o Heeren Quinze, que é o Versalhes alemão. Ele foi construído pelo rei Lopelaviero, mesmo do Castelo da Cinderela, e ele imita o Versalhes, ele fica numa ilha, no meio do lago de Quinze. Esse lago também é muito frequentado pelos alemães no verão, principalmente gente que vai andar de bike, fazer toda a trilha do lado de bike, ou vai acampar. O alemão gosta muito de acampar, então tem os motorhomes, vários campings super equipados. Então esse é um dos destinos também que não pode faltar na rota. E agora a gente já sobe um pouquinho aí no nosso roteiro, e a gente passa por umas outras cidades que eu acho que são umas pérolas escondidas aí na Baviera. Passal é um pouco mais conhecida, porque ela é onde atracam a maioria dos cruzeiros do Danúbio. É uma dessas cidadezinhas assim também, pérolas, que valem a pena você passear por ela, curtir as lojas, curtir as ruelinhas, mas aqui também tem uma particularidade que na igreja tem o maior órgão de igreja da Alemanha, que fica aí nessa igreja de Passal. Seguindo, a gente vai para Regensburg, Regensburg é a cidade patrimônio da humanidade na Unesco, acho que pela foto dá para ver um pouquinho o porquê. ela é uma cidade que tem mais de mil, cerca de mil e quinhentos prédios tombados, dos quais 980, por aí, formam o centro histórico, que é o chamado centro histórico de Estado Ampovo. Então, só por isso já valeria a pena uma visita à cidade. Mas, para quem gosta de um bar, a cidade também é a que tem a maior concentração de bares da Alemanha. Então, não por serem cidades medievais, normalmente são cidades monótonas, muito paradas, enfim. Muitas dessas cidades, como Heidelberg, que eu vou mostrar mais para frente, elas são cidades universitárias. Então, são cidades muito vivas, com muita coisa para fazer, enfim, bem bacana. Aqui tem um festival também, uma vez por ano, a família Turm, um táxis, vem dessa região, eles têm um palácio aqui, uma família nobre, riquíssima. E é um festival que atrai para os jardins desse palácio cerca de 30 mil visitantes todos os anos. Chegamos a Bayreuth, também uma das pérolas da Baviera. Essa é a ópera Margrávio, então é uma cidade que tem que estar no roteiro de quem gosta de música clássica, não só pela ópera, mas também pelo festival que acontece uma vez por ano aí, o Richard Wagner Festival, que acontece na Festspielhaus, que foi uma casa construída especialmente para o Festival de Wagner, lá, né, por Wagner ainda, e teve uma ajuda, inclusive, do rei Ludwig, que construiu lá os palácios, ele ajudou também a construir o Festspielhaus. Aqui, né, alguém falou antes de cerveja, aqui também é uma das cidades mais cervejeiras da Baviera, vou mostrar daqui para frente, mais para frente que tem outras, mas aqui está o mais longo museu da cerveja do mundo, inclusive registrado no livro dos recordes. Então, para quem gosta de conhecer um pouquinho da história da cerveja, vale a pena também uma passada em Bayreuth. Bayreuth. Margarete, deixa eu só fazer um adendo aqui, que eu vejo perguntas às vezes no chat ou aqui no Q&A. Se tem tempos de passar, de deslocamento, quantas noites, quanto tempo para fazer essa rota? Só deixar claro que a gente está falando em várias cidades, mas eu acho que a gente pegar Wurzburg, que é mais ao norte, até Garmisch, que é mais ao sul, se você fosse de carro, dá o quê? Umas duas horas e meia, três, se você não parar, se vamos dizer, é tudo muito perto. Então, não precisa ficar pensando em se deslocar tanto, dá para ficar e fazer visitas. A gente consegue montar um roteiro que fica numa região e faz visitas às outras cidades, não precisa ficar fazendo esses deslocamentos. Tem, eu vou mostrar daqui a pouquinho, acho que eu não consigo passar o... Mas daqui a pouquinho eu vou mostrar isso, justamente. Ah, tá, então segue. Aqui eu tenho várias perguntas aqui nisso, então, só para... Não, não, mas é legal você ir parando. Para vocês terem uma ideia, para você cruzar a Alemanha, você pegar lá o ponto mais do sul e até Hamburgo, você leva oito horas de trem. Então, assim, as distâncias, quando a gente vai falando aqui, às vezes fica um pouco perdido, porque eu estou fazendo uma volta por todo o estado e tem muita coisa, mas é que realmente a Baviera, ela tem muita coisa bacana. Então, parece que são dias e dias e dias de viagem, mas não, você pode realmente concentrar num ponto e ir fazendo roteiros de bate e volta, ou mesmo se você quiser fazer um roteiro parando aí nas principais cidades, porque vale aquilo que eu falei, nessas cidadezinhas menores, vale a pena você ir fazer um passeio de um dia e já seguir, não pernoitar. Vamos seguir. Bom, Bamberg também é outra dessas pérolas aí, é patrimônio da humanidade da Unesco e a cidade de Bamberg, ela tem uma particularidade, ela tem 70 mil habitantes e 11 cervejarias familiares só dentro da cidade, 60 no entorno, que produzem mais de 400 tipos de cerveja. Então, para quem quer fazer um roteirinho de cerveja, realmente Bamberg tem que estar no roteiro. Além disso, aqui em Bamberg, além de todo o centro histórico, claro que é uma beleza, Sete Colinas, que são as atrações da cidade, ela também tem uma malteria, existe uma malteria em Bamberg que ela produz, que ela exporta malte para o mundo inteiro e um dos principais clientes é o Brasil, com esse boom aí de cervejarias artesanais, os brasileiros começaram a se interessar muito em ir para a Europa para aprender o processo, todo o processo, seja da fabricação da cerveja, seja do próprio malte e essa malteria ela permite visitas, visitas guiadas para aprender todo o processo de torrefação do malte, enfim, até ele chegar na cervejaria propriamente dito. Então, para quem gosta e para quem tem interesse nessa área, é um passeio muito bacana. aqui também é a sede da Academia da Cerveja, existe uma Academia da Cerveja na Alemanha e o presidente dessa academia é um senhor muito bacana, muito conhecedor da arte de fazer cerveja e ele também oferece algumas degustações para grupos, principalmente nas cervejarias locais. Existe uma cervejaria lá muito famosa que é a Schlenkerla que é famosa pela cerveja defumada que é um dos tipos aqui, mais se pode se dizer a cerveja de Bambu é importante também pontuar isso que cada cidade na Alemanha tem o seu tipo de cerveja, a sua cerveja. Então, quando for conhecer e fazer um programa de cerveja, é legal passar por várias regiões, por várias cidades para conhecer essas diferenças. Então, um dos roteiros que eu acho muito legal para quem é amante da cerveja, só faltou aqui Bayreuth, que eu acho que Bayreuth também poderia estar incluído, mas principalmente Bambu, Nuremberg e Munique. Só nessas três cidades você já encontra três tipos diferentes de cerveja. Munique, claro, terra do Oktoberfest, super famosa, todo mundo conhece. Nuremberg é famosa pela cerveja vermelha e pelos porões da cerveja, que são túneis subterrâneos que passam por baixo da cidade e ali, antigamente, era estocada cerveja, depois esses túneis na guerra serviram como bunker e hoje, claro, eles não estocam mais cerveja, são bunker, mas pode-se fazer também um passeio para conhecer como era todo esse amaranhado de túneis que passa pela cidade. E Bambu, como a gente falou, é típica da cerveja defumada. Então, é claro que existem outros tipos, outras cidades também, tão importantes quanto, mas essas três cidades precisam estar num roteirinho de cerveja. Nuremberg, além de ser a cidade da cerveja, é uma metrópole também, já é uma cidade um pouquinho maior que tem muita coisa para ver, muita coisa para fazer, muita coisa para conhecer, principalmente, na parte de arte, cultura, essa é a ópera de Nuremberg, mas é Nuremberg também conhecida pela história, quem gosta, tem gente que gosta de fazer turismo, da história da guerra, conhecer um pouquinho mais, e isso é uma coisa que a Alemanha faz questão de não esconder. A Alemanha mostra essa história, mostra o que aconteceu, até para as futuras gerações, saberem isso não se repetir. Então, em Nuremberg, essa é uma das mais novas construções, é um centro de documentação que conta toda a história do nazismo, desde lá quando ele começou até o seu final. E ele foi construído nesse prédio moderno que vocês estão vendo aqui, ele foi construído anexo ao Coliseu, que é uma obra de Hitler, que ele fez na época para fazer os seus comícios, e aí eles tentaram integrar isso daí. Então, até do ponto de vista de arquitetura, é uma obra muito bacana, muito interessante. Mas essa cidade também é conhecida pela gastronomia, essas salsichinhas são típicas lá dessa região, e também pelos pães de mel. Os pães de mel estão típicos da Alemanha e típicos do Natal. Em Nuremberg, que a gente precisa abrir um parênteses aqui, tem um dos mercados de Natal mais bonitos da Alemanha, então vale a pena também conhecer, vale a pena ir para lá nessa época de Natal. Mas o sul da Alemanha também, eu já tinha adiantado lá no começo da apresentação, ele é famoso pelos parques temáticos, então quem quer fazer um programa com as crianças, só ali no sul você encontra três parques. Em Nuremberg, o Playmobil, um pouquinho mais abaixo, o Legoland, que fica próximo da cidade de Guntzburg, e depois mais ao sul Europa, parque que fica pertinho da cidade de Freiburg, já no coração da Floresta Negra, e é um parque que tem atraído muita gente, principalmente com criança pequena, porque ele não é tão movimentado, então dá para você se divertir à vontade, é um parque temático, o tema é Europa, ali dentro tem cinco hotéis temáticos, e um restaurante Michelin. E aí eu abro outro parênteses aqui, programa para as crianças na Alemanha não é só para as crianças, ele é para a família inteira, então você está em um parque temático, curtindo com as crianças, mas você está na Floresta Negra, você pode fazer vários passeios por ali, a mesma coisa em Nuremberg, a mesma coisa ali próximo ao Legoland, então dá para aí chegar ao gosto de todo mundo, da família inteira. E aí aqui, Fabiano, que você tinha me perguntado antes, olha, dá para fazer tudo isso em um passeio de bate-volta? sim, você pode ter sua base em Munique e fazer numa roda de duas horas aí de Munique, você chega a todas essas cidades e todas essas atrações aí que a gente comentou, então para quem não gosta de ficar abrindo mala, bota a mala de volta, tal, faixa aqui, faixa cálte, pode fazer, curtir aí alguns dias em Munique e depois fazer esses passeios. E Munique? Gente, Munique merecia também aqui um webinar à parte, então só pincelando um pouquinho, é a cidade das artes? Aliás, Marganete, então já que você falou isso, eu vou te dar um comentário, a gente estourou a capacidade da sala hoje. Oba! Caramba! E eu estou vendo que não cai, exato, e aí vou pedir para o bate-papo do pessoal só me dar um sim ou não, e se você topar, óbvio, por que a gente não pula Munique e a gente faz um Munique e Berlim semana que vem ou na outra, que eu acho que pode ser as duas principais, você toparia? Claro! Pessoal, mandam sim aqui se vocês acham ótimo e a gente faz isso, todo mundo ótimo topando sim, então vamos dar uma pulada nesses slides de Munique e aí a gente faz esse segundo, porque como eu vi que o interesse está alto, aí a gente já cria um segundo, pode ser? Claro, tem muita coisa para descobrir, vamos embora. É, porque é uma cidade que realmente precisava um dia só para ela, né? Sim! Então a gente pula e a gente já marca outro. Legal! O importante de Munique é isso, é que você dá ali, você consegue fazer vários passeios, tá? E só rapidamente, aqui Munique, todo mundo sabe a terra da BMW, né? Então um roteiro para quem gosta de carros e para quem quer curtir aí todas as marcas alemães, é fazer Munique em Goldstatt Stuttgart e se ainda quiser sobe lá para Wolfsburg porque é a terra da Volkswagen onde está, né? Lá a Autostadt que é onde tem aquele elevador gigante que vai puxando os carros, tá? Mas só aqui nessas três cidades do sul você já tem a BMW, você tem a Mercedes, você tem a Porsche e você tem a Audi, tá? Todas elas com os seus museus e também com opções de self-driving, né? Stuttgart, né? indo lá para o... Como é que a gente está de tempo aí? Eu estou sem... Eu não marquei o tempo. A gente está... Aqui são 11h55, eu acho que dá para ir mais uns 15 minutos pelo que eu estou vendo. O pessoal aguentar aí a gente já está chegando no finalzinho aí dessa nossa viagem no sul. Mas aí a gente faz as duas grandes depois porque eu acho que tem material de sobra para elas. Legal, tá bom. Bom, e a gente está chegando chegando aqui já saindo um pouquinho ali da Baviera, né? Então a gente já chega num outro estado do sul também, aí sendo descoberto cada vez mais a região de Baden-Württemberg que é onde está a Floresta Negra. Stuttgart é a capital, é a terra da porte da Mercedes. Aqui tem os dois museus. Uma coisa que eu gosto de pontuar aqui é o Museu da Mercedes, na minha opinião, é um museu para a família inteira. Por quê? Ele conta a história da Mercedes paralela à história do mundo. Então são nove andares, um prédio super futurista de nove andares que começa lá nos primórdios e vai contando a história do mundo até chegar no primeiro andar, onde tem um simulador de Fórmula 1. Já o Museu da Porsche, ele é um museu já mais, para quem gosta de carro mesmo, porque aí ele fala dos carros especificamente. Então, para quem gosta de patina, na Museu da Porsche você tem a possibilidade ali na frente do museu já de sair com uma Porsche e dar uma volta. Claro que tem uns critérios, tá gente? gente, não é pegar a Porsche e sair. Tem que ter uma carteira de motores que está válida, ser maior de 21 anos, enfim, e pagar naturalmente. Mas para quem quer fazer uma aventura e tem que reservar antes também, tá? Mas a gente tem um tour, já que você falou, existe um tour que a gente tem com fornecedor local, precisa ver como é que vai voltar depois, né? A gente tinha até dois meses atrás que dava para fazer, mas você pegava os carros e fazia, podia pegar, por exemplo, um dia, dois dias uma Mercedes, um dia, dois dias Porsche, um dia, dois dias o Audi e você conseguia ir trocando esses carros, né? É um tour caro, não é barato pelo nível dos carros que são utilizados, que normalmente são esportivos, mas é uma opção interessante para um passageiro que tem condições fazer toda essa viagem nessas rotas com carros bem bacanas. É, eu fiz isso uma vez, fiz até com um grupo há muitos anos atrás e foi muito legal, porque realmente a gente sai de Stuttgart com uma Mercedes, aí você vai para Munique, aí lá você pega uma BMW e aí você vai para o Lago de Constança, pega uma Porsche, enfim, você vai trocando e vai visitando os museus juntos então é bem bacana e dirigir em um autoban alemão, isso é o máximo. Bom, saindo dos carros, é também, essa região também é terra de chocolates, né? E aí de novo, eu volto para o Made in Germany, o Ritter Sport, pouco conhecido aqui, mas é um chocolate, alemã não é conhecida por chocolate, mas também tem bons chocolates e o que eu quero dizer aqui, é que essa fábrica da Ritter Sport, que é um típico chocolate alemão de família, de gerações, etc., ele tem uma fábrica perto de Stuttgart, onde também é possível reservar, aí é um programa para as crianças, para crianças existe um workshop que conta a história de chocolate e elas podem fazer o seu próprio chocolate, só que nesse workshop os adultos não são permitidos, isso tem um propósito que é deixar a criança soltar a sua imaginação, né? Enfim, mas os adultos podem ficar ali no café, né? provando um chocolate, enfim, enquanto as crianças se divertem, então é mais um programa para criança na Alemanha. E é dessa região que também vem a Steif, né? Famosa aí pelos bichinhos de pelúcia e também é possível lá visitar, né? A fábrica deles em Gingen, né? Na Embrens, né? E ver o showroom deles, né? Enfim, isso tem toda uma história, né? O Teddy Bear nasceu aqui, então, né? Roosevelt, o presidente Roosevelt americano foi presenteado com o Teddy Bear, com o ursinho, né? E por ser Theodore Roosevelt, então chamaram de Teddy, né? Enfim, o ursinho ficou Teddy Bear. Então, tem muito dessas histórias também, né? Na Alemanha. Um castelo também muito bacana para quem tiver tempo, estiver passando de carro, que vale a pena a visita, próxima dali é o Hohenzollern, que também é um dos castelos mais visitados do país. e, claro, a Floresta Negra. Aqui também você pode fazer um tour de Porsche, andar aí pela Floresta Negra. Aqui também, de novo, o melhor é ir de carro, porque como na Rota Romântica são vilazinhas, que você vai passando aí de uma vilazinha a outra, entrando, descobrindo. Famosos, a região é famosa pelos relógios Cuco, no Lago de Tite, se existe, ou existia, foi aquilo que o Fabiano falou, né, gente? Pode ser que muita coisa mude, tá? Mas existia uma fábrica de relógios Cuco que também oferecia a possibilidade de fazer o seu próprio relógio Cuco. E é daqui que vem o Bolo Floresta Negra, confeitarias de Freiburg e de outras cidades também oferecem essa possibilidade de você fazer o original Bolo Floresta Negra com cerejas da Floresta Negra. O Lago Tite é uma das grandes atrações dessa região. É um lago que você pode fazer um passeio de barco ou simplesmente relaxar nas margens, andar na vilazinha. Enfim, tem hotéis muito bacanas aqui também, mas vale a pena também só para um passeio de um dia para passar, né, quando você estiver passando aí pela rota panorâmica da Floresta Negra. Baden-Baden não está diretamente na Floresta Negra, mas é a porta de entrada para a Floresta Negra e é uma das cidades mais luxuosas da Alemanha. Baden-Baden ela é famosa não só pelos seus spas, pelas águas termais, mas também pelo cassino, né, que foi eleito por Marlene Dietrich o cassino mais bonito da Europa, do mundo até. A cidade é famosa pelas corridas de cavalo, por festivais de carros antigos, ou também pelos spas, né, e existe um aqui que é o Friedrichsplatz, que é um spa romântico, onde você tem, né, num prédio romano, você tem treze estações de tratamento, você vai passando por diversas piscinas de temperaturas diferentes de água, massagens, né, enfim, até chegar no final, no relax, você sai de lá totalmente diferente, como se estivesse em outro mundo. Mas ele tem um detalhe, tá, como a maioria das saunas alemãs, é, a gente chama em alemão de textil frei, né, seria sem roupa, e existe um dia da semana que essas duas alas de três estações, a da direita e a da esquerda, ela é separado, então uma só mulheres, a outra só homens, mas nos outros dias é tudo misturado. Mas pra quem não se importa, vale a pena, porque realmente é uma experiência à parte de outro mundo. Tem o Caracal Spa, que ele já é, né, um pouco mais moderno, mas também com as mesmas facilidades, não tão grande, e ali sim, nas piscinas, então, você pode ir de biquíni, né, pra quem não curte muito essa coisa do nudismo. Mas isso é uma coisa importante da gente falar, né, até pros passageiros, que de repente, ah, eu vou pra Alemanha, eu vou numa sauna, né, essas cidades são maravilhosas, tem saunas maravilhosas, mas esse é um ponto que às vezes as pessoas desconhecem. Entravado na Floresta Negra, possivelmente vocês já ouviram falar de Bayer's Prom, que é a capital gourmet da Alemanha, é uma cidadezinha de 15 mil habitantes, que ela tem oito estrelas Michelin, em toda a Alemanha hoje existem 308 restaurantes estrelados Michelin, inclusive em Frankfurt, um vegano, né, um dos primeiros restaurantes veganos a entrar no Guia Michelin. Então, pra quem quer fazer uma viagem gourmet, Bayer's Prom tem que estar no roteiro, vale realmente a pena visitar. Mas lá também acontece, pra quem gosta de carros antigos, o Bayer's Prom Classic, que é um evento que normalmente acontece em setembro, e também, pra quem gosta de carros antigos, o Old Timer Meeting, que acontece em Baden-Baden no mês de julho. Freiburg fica encravado na Floresta Negra, a gente já falou, Europa Park fica ali ao lado, essa é uma das opções também pra pernoitar pra quem vai no Europa Park, porque você ficar num hotel dentro do Europa Park, é possível, tem hotéis maravilhosos, temáticos e tal, mas à noite, você não tem pra onde ir, não tem o que fazer. Então, como a gente gosta de um pouquinho de agito, fica hospedado em Freiburg e vai visitar o parque. É a cidade verde da Europa, uma das atrações da cidade é o bairro Voban, que foi um bairro construído pra ser sustentável, então as casas, ela tem ventilação cruzada, toda uma iluminação natural, então essa também é uma das atrações muito visitadas por arquitetos e ela é toda cortada a cidade por pequenos riachinhos, que no verão as pessoas caminham por dentro deles e tal, como se fossem umas canaletas que passam água por toda a cidade. E aqui acontece também um mercado de Natal super diferente, na Ravena Gorg, que é esse vale aqui, ali embaixo acontece esse mercado de Natal que fica aí próximo de Freiburg, esse local. Chegando mais ao sul, a gente chega ao Lago de Constança, que também é uma das regiões pouco ainda exploradas pelos brasileiros, mas aqui tem uma atração muito legal que é a Ilha das Flores, a Ilha Mainau. Essa ilha, ela era propriedade de um duque que tinha ali o seu palácio, o seu castelo e ele fez toda uma jardinagem na ilha com, existem cisnes de flores, enfim, formatos diferentes e flores aí, nossa, para quem gosta de flores é o passeio. E essas flores são trocadas no inverno e no verão. Então, existem as espécies, quando vai iniciar a temporada de inverno, eles trocam todas as flores da ilha por flores de inverno e no verão acontece a mesma coisa. Então, é um dos passeios mais legais de se fazer aqui no Lago de Constança. A gente vai subindo Heidelberg, Rota dos Castelos, faz parte da Rota dos Castelos e aqui a grande atração é o castelo de Heidelberg, ali dentro tem o Museu da Farmácia e aqui também acontecem, é claro que isso, reservas, enfim, para grupos, jantares medievais, harmonizados com vinhos dessa região. Próximo daqui fica a Metzinger, a antiga fábrica da Hugo Boss, e ela foi transformada num outlet, hoje é um outlet com mais de 100 marcas e pouca gente associa a Alemanha a compras, mas o que é legal é que na Alemanha você tem 19% de tax free, então você recebe o imposto de volta e isso acaba deixando algumas mercadorias mais em ponto. E são outlets assim, abertos, esse, por exemplo, é integrado com a cidade, essa cidade é uma cidade vinícola também, fica na Rota do Vinho, então são lugares super agradáveis, não só de fazer compra, mas para passear. E a gente falou da região vinícola da Franconia, eu só queria pincelar essa daqui porque para mim é uma das regiões mais bonitas que existem de vinho, a região do Reingau. Subindo de Frankfurt, uma hora fica a cidade de Wiesbaden, que é a entrada para essa região aqui, que é o Médio Vale do Reno, que também é patrimônio da Unesco, nessa região existe a maior concentração de castelos da Alemanha. É possível fazer um passeio por essa região, com os barcos da Cadê, que é um estilo de roupão, roupof, que você vai descendo nas vilazinhas. E principalmente em agosto é um passeio muito legal porque você pega os festivais de vinho. Então dá para descer, fazer uma degustação e na próxima vila, enfim, você faz o passeio no seu tempo. Até chegar em Koblenz, o pedaço mais bonito é o que vai de Rudersheim até Koblenz. Mais que isso, não recomendo fazer porque as paisagens são muito iguais, mas esse pedacinho é legal. Koblenz é a esquina da Alemanha, que já é a junção do Mosel com o Renner e ali no Mosel já começa uma outra região vinícola. Então essa é a cidade vista de cima de uma fortaleza que você pode subir de um teleférico. Uma outra cidadezinha ainda nessa rota é Eltville Amheim, uma cidade pequenininha que é onde está esse mosteiro de Eberbach. Esse mosteiro foi cenário do filme O Nome da Rosa e uma vez por ano acontece lá também um festival de música, o Heingau Music Festival e a acústica aqui dentro é fantástica. Vale muito a pena fazer um passeio por ali. Um capítulo a parte, rapidamente, a gente já finalizando para a nossa culinária alemã. Gente, não tem só salsicha na Alemanha, são 300 tipos de pães, 1.500 salsichas, 5.000 cervejas e 9.900 festivais da cerveja. Tem muita coisa para explorar, daria para a gente fazer vários webinars durante o ano todo. E para vocês não ficarem com tantas saudades, a gente lançou aí desde março, está rolando nas nossas redes sociais uma campanha Discover Germany from home no nosso Facebook Alemanha País Turístico e essa campanha ganhou uma página especial também dentro do nosso site onde você tem passeios virtuais mas também tem algumas receitas de pratos típicos alemães. Então quem quer ir nesse tempo, quer se aventurar na cozinha, pode usar aí nossas receitas. Depois me conta como é que foi. Esse é o nosso Facebook a gente está com essa campanha lá sempre trazendo as paisagens mais bonitas da Alemanha todos os novidados para a gente curtir aí esse tempo enquanto a gente não pode visitar. Muito importante, a gente tem uma página, a gente criou uma página especial dentro também do nosso site com informações atualizadas de abertura de fronteiras, como está a situação do coronavírus na Alemanha, o que está acontecendo. Então para quem quiser ficar informado se pode viajar para outro país passando pela Alemanha nesse momento, enfim, essas informações que às vezes pegam um pouquinho. Está tudo ali, só clicar nesse quadradinho que está no site. E fica aí o nosso contato, o Fabiano vai mandar essa apresentação para vocês verem. E ainda, agora eu queria pedir mais um tempinho para vocês que o meu sonho é ver vocês na Alemanha. E vocês, qual que é o sonho de vocês? a Alemanha. Estamos vivendo em tempos inprecedented times. Só nos nossos sonhos podemos viajar. Usando o poder da nossa imaginação, podemos nos levar onde querermos. Onde você está dreaming de? Eu estou dreaming. Eu estou dreaming de uma cria através da natureza desmoledas. Eu estou dreaming de um ciclo através das escritas. e das escritas. Eu estou dreaming de rodar as vozes e de cair na água. Eu estou dreaming de ter divertido e de viver a vida para o full. Eu estou dreaming do rosto de adrenalina. O que você está dreaming do? Eu estou dreaming. Eu estou dreaming de caminhar através das escritas medíevas das escritas medíevas. Eu estou dreaming. Eu estou dreaming de um ciclo de regal e castelos de ferritel. Eu estou dreaming de cultura e as artes. De teatres e museus. Ballet e opera. Eu estou dreaming de bairros e monumentos desmoledas. Eu estou dreaming de caminhar. Eu estou dreaming de caminhar. de caminhar panorâmica e os grandes outdos. Eu estou dreaming do sonho na minha face, o vento na minha hair. Eu estou dreaming de soaring mountain peaks e cristal clear lakes. discover Germany discover Germany from home É isso, gente. Deu vontade de ir? Deu muita vontade de ir. Olha, você está recebendo várias pessoas adorando aqui, que o filme é emocionante, lindo. Então, obrigado. Dá saudade, né, gente? Dá, dá saudade de viajar. Mas já, já a gente vai estar lá de novo. Vamos ter fé. Margarete, vamos lá. Tem algumas perguntas. Talvez se a gente puder fazer rapidinho. A primeira é se você podia dar de novo aquele site de receitas que você comentou. É dentro do nosso site, germany.travel. Deixa eu escrever aqui no chat, que aí já mandou. Eu vou digitar aqui direto pra ele. Você digita? Não, não, eu estou digitando aqui pra quem perguntou. Aí, se eu puder colocar no chat pra todos. Várias pessoas falando aqui, linda apresentação. Estou tentando achar as perguntas agora, novamente. Pera só aqui. Vamos lá. Achei algumas perguntas. Eu vou até descompartilhar seu vídeo, tá? Pra gente se ver. Que aí, pelo menos, a gente se vê aqui. Vamos lá. Quando você falou sobre as hospedagens lá na Rota Romântica, em Wurzburg, se há sugestões de vinícolas, você falou da Julius Hospital, que é. E se seria recomendado uma pernoite ali? Eu acredito que seja, sim, recomendado uma pernoite. Vale a pena. Sim, ali vale a pena. Principalmente porque a cidade à noite é muito viva, né? Então, foi aquilo que eu falei. Uma das principais atrações, principalmente se você for no verão, é ir naquela ponte, tomar um vinho e tal. Então, ali sim. Pelo menos uma noite. Tá. Outra coisa aqui, que a Áurea falou lá, que é uma região de vinhos, mas em relação às cervejarias. Você comentou das cervejarias, e eu queria fazer um adendo que só quem foi lá imagino que é isso. Cada micro região, cada três, quatro vilazinhas daquelas tem uma cervejaria que é só daquela região, então não vai pra nenhum outro lugar. Então, cada, vamos dizer, se o seu passageiro andar e passar por, sei lá, quatro cidades, provavelmente ele vai tomar quatro cervejas diferentes, se ele quiser, de cervejarias que são só locais. E os bares só servem aquela cerveja local. Eles são muito orgulhosos da sua cerveja local. Então, você não vai achar uma, vamos dizer, uma Boêmia, uma, sei lá, uma Heineken em todo lugar. Assim, você vai até achar em um lugar ou outro, mas cada um tem a sua cervejaria local. E isso, em qualquer lugar da Alemanha, em qualquer cidadezinha, você vai ter. Ou tô mentindo? Não, com certeza. E é isso que você falou. Nunca peça uma Kutche se você estiver na Baviera, porque a Kutche é de colônia. Eles vão ficar bravos com você. Aí não é porque o alemão é bravo, não. É porque realmente é um orgulho de cada cidade ter a sua cerveja. E aí a gente sempre brinca, né? Que a gente, os alemães não inventaram a cerveja, mas com certeza eles aperfeiçoaram. Então, os melhores estudos de cerveja são lá. Exato. Aqui, a Alexandra perguntou quantos dias para fazer essa rota. É difícil, porque tem muita coisa para ver. Eu diria que fazer só esse sul, colocando já Munique, que a gente não falou, vai falar na próxima. Mas entre rota romântica, Munique, Floresta Negra, essa parte sul, acho que o mínimo, 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 que é umas oito noites, mínimo. Mínimo. Mínimo, né? Para você... Não, mínimo é. Olhe ali. É, não. É mínimo, é mínimo. Assim, ou para fazer bem corridinho. Mas acho que é o mínimo que daria. É, porque só para Munique, você precisa ali, olha, corrido dois dias. Dois dias inteiros, três noites. É, exatamente. Aí dá para ele sair, fazer sukspits, Garment Patriarchy e dormir em Fusen, para depois poder fazer no outro dia o Neusfenstein. Mas aí teria que dormir talvez outro dia em Fusen. Tem que montar a rota de acordo com o que cada um quer, mas eu acho que oito noites ali seria o mínimo. Só fazendo um parênteses que você falou agora, pernoite em Fusen. Para quem vai visitar o castelo, pernoite em Fusen. Porque existem hotéis no castelo, na vilazinha de Schwangl, mas é aquilo de novo, gente. À noite não tem nada, morre. Então, assim, Fusen não. Fusen já é uma cidadezinha a mais e fica a dez minutos do castelo. Então, pernoite ali mesmo. Aí, eu tenho uma... Estou vendo uma pergunta que é importante. Tem tolerância para beber e dirigir? Muita, gente. Muita. Na Alemanha, se você colocar... Você pode estar com o carro parado, e eu sei disso porque já aconteceu com conhecidos meus, você está com o carro parado, estacionado, mas a chave está no contato. Você vai tomar uma multa e vai ter sua carteira suspensa por um mês porque você tinha a intenção de dirigir mesmo estando com um certo grau alcoólico. Não é zero, eu não sei dizer para vocês qual que é a tolerância, mas tem que tomar cuidado com isso. E aí, todas essas informações de documentação, de tolerância para beber e tal, com o consulado alemão. No site deles tem uma parte que explica tudo isso daí. E aí, é importante falar que não é zero, porque assim, só que um copo lá é meio litro também, tem que tomar cuidado com isso. Exato. Então, assim, então não é um copinho. Então tem que tomar, então provavelmente é um copo só que você vai poder tomar se você estiver dirigindo. Por isso que é legal ficar nas cidades, e aqui a gente vai entrar numa outra, onde você possa fazer a pé, porque você vai beber, tá? Vai beber. e assim, e um litro lá não é um litro daqui, a cerveja é totalmente diferente. Não é essa empapuçada, né? Que é nossa. É outra... É outra cerveja. E aí é legal também dizer que, assim, você falou, fica na cidade, né? E aí você não precisa do carro. Por quê? As cidades pequenas, você faz tudo a pé. E mesmo nas cidades grandes, você tem uma excelente estrutura de transporte urbano. Então você vai pegar metrô, você vai pegar trã, você vai pegar ônibus, tranquilamente, tá? E ônibus que rodam, metrôs que rodam à noite. Então, assim, é claro, isso vai variar um pouquinho de cidade para cidade, mas dá para fazer dessa forma. Deixa o carro no hotel, né? E anda ali a pé. Tá. E aí tem a Isabela, ela mandou uma pergunta que eu achei bem interessante. É melhor montar o roteiro com as pernoites nas cidades grandes ou nas cidades pequenas. E aí eu, se eu puder falar pela empresa, a gente fala muito de acordo com o seu passageiro. sempre a mescla é legal, porque eu acho que dormir numa cidade medieval é muito diferente do que você dormir, por exemplo, em Munique, mas mesmo você estando no centro histórico de Munique. Tá. E a outra questão, até a questão da bebida, que é tão legal ter os agentes, vocês estarem fazendo esse treinamento, é que nós conhecemos bem a Alemanha, inclusive, tivemos algumas vezes lá, mas você colocar em locais que o passageiro consegue se locomover a pé para essa vida noturna que o brasileiro gosta. Então, assim, Stuttgart tem a região certa, Munique tem a região certa, e nos pequenos vilarejos aí você realmente vai a pé, porque são muito micros ali. Mas você saber onde colocar cada um faz uma diferença tremenda no aproveitamento do seu passageiro. então, porque, assim, vai beber, é fato. Não tem como não beber ali, você entra numa cervejaria, você acaba tomando dois, três copos. Bebe e bebe. Porque se você pedir uma Coca-Cola numa cervejaria, ele vai olhar feio. Tá, então, assim, Isabela, eu acho que tem que mesclar, tá? Cidades grandes e cidades pequenas. Eu, particularmente, sou fã de cidades pequenas, mas isso, Fabiano, tem que ver muito com o que o seu passageiro tem interesse, né? Olha, acredito que as perguntas acabaram por hora, então, eu vou estar encerrando aqui a gravação. Agradeço, Margarete, imensamente. Alguém falou aqui do vídeo, pode compartilhar, tá? Tá, eu vou só colocar uma enquete aqui antes de terminar. A Margarete foi muito simpática conosco, ela deu o PDF pra gente compartilhar e deu o vídeo separado da apresentação, então, eu também vou conseguir compartilhar o vídeo pra vocês, se quiser usar em mídias sociais, acredito que possa, né, Margarete? Pode, pode. Tá, então, já tá aí a autorização, com o e-mail que vocês cadastraram, tá, pessoas, pra fazer a inscrição, a gente vai mandar pra todo mundo terminando a apresentação de hoje, essa informação. Ó, Margarete, você só teve 95% de excelentes, então, eu acho que não vamos, a gente não vai fazer a segunda porque não bateu sempre. A gente se esforça pra mostrar aí um pouquinho de tudo que tem na Alemanha, mas tem muita coisa, gente, então, vocês me desculpem se falei muito, mas realmente é empolgante, vale a pena, eu acho que os brasileiros ainda conhecem pouco essas pérolas, né, então, usa aí os especialistas, né, o Fabiano aí conhece mesmo pra caramba pra desvendar tudo isso daí, né, não ficar só naquele roteiro básico, mas realmente, porque vocês vão encantar, e assim, eu sou suspeita pra falar, mas você vender a Alemanha, você vai vender uma coisa boa, o teu cliente vai voltar encantado e vai querer mais. Não, vai querer mais e vai querer ficar mais tempo depois, né, eu já fui, já morei na Alemanha seis meses e já fui diversas vezes depois, e voltaria pra lá de férias de novo, porque é, porque uma coisa que você falou, alemão bravo, alemão não é bravo, isso é, é, pelo contrário, eles são hipersolistos, o que eu acho é que o alemão, ele não é igual brasileiro, de ficar, você pergunta, como tá seu dia? Ah, eu fui no vizinha, não, ele fala, meu dia tá bom, ele é mais, é, é esse jeito. E existe uma coisa na Alemanha que é interessante você falar, isso são os clichês, né, que a gente tem na Alemanha, então, na Alemanha se fala só alemão? Não, muita gente hoje em dia já fala inglês, os jovens principalmente, pode ser que você vá lá numa vilazinha de dois mil habitantes, só tem aquelas senhorinhas, elas não vão falar inglês, mas, né, porque teve toda a questão da guerra e tal, e outra coisa é isso, né, o alemão ele tem o tempo de trabalhar e o tempo de se divertir, então, no tempo de se divertir, ele vai se divertir pra caramba, ele vai ser super simpático, alegre, vai sentar numa mesma mesa com você, num biergarten, você vai fazer amizade, né, mas é um jeito diferente, realmente, né, do brasileiro. Tá certo, muita gente aqui pedindo já o próximo treinamento, então, uma garotinha, assim, se você não se importar, vou encerrar realmente agora, eu já pego, já te ligo em seguida, aqui, pelo celular ou no fixo, como você prefere? É, bom, eu tô só no celular, tá, então eu te ligo já, a gente já marca o próximo pra eu já mandar pra todo mundo que realmente tá, foi bem interessante. Tá bom, obrigado a todos e até a próxima. obrigada pela participação, obrigada a você por essa oportunidade, por esse canal, e continuamos, até o próximo. E hoje à tarde tem Ilhas Virgens Britânicas e tem com os barcos da Moorins, tá aqui, então é às três da tarde, eu conto com vocês também hoje à tarde. Até mais, até lá. Legal, gente, tchau.